Bem-vindo! No vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma demonstração simples de um fogo procedural e vamos ver como isso é bem simples, usando a versão 3.2.1, vocês podem usar qualquer versão. Para começar, nós vamos adicionando aqui uma Icosphere, eu vou aumentar a resolução de subdivisões dela aqui para 3, vamos olhar a esfera pela visão frontal e vamos entrar com ela no modo Edit Mode. Aqui eu vou aproximar, vou usar a mãozinha para arrastar a área e nós vamos clicar fora, vamos acionar aqui a opção que é o Proporcional Edit, vamos selecionar a opção Sharp e vamos clicar nesse pontinho que está aqui na parte superior da esfera. Vou ativar o Move, usar o Scroll para afastar um pouquinho, eu vou selecionar a setinha de deslocamento azul, pressionar o botão esquerdo, arrastar e vou usar o Scroll para abrir um pouquinho mais essa área de interferência do efeito proporcional. Vou trazer até esse ponto fazendo com que fique com uma forma aqui de gota de água. Agora vamos voltar para Object Mode. Eu vou usar aqui o Shade Smooth e vou aplicar na malha o modificador de subdivisão. Vou usar o Subdivision Surface e vou usar aqui em 2 e vou aplicar. Para criar o nosso objeto, nós vamos selecionar aqui e clicar novamente em Modificadores e acrescentar o Displace. Vamos ativar a opção de Texturas clicando em New e vamos selecionar a engrenagem que está aqui à direita. Vocês podem ir também lá em Texturas para fazer a seleção da imagem. Eu vou usar para esse efeito aqui o efeito Marble. Vamos voltar às propriedades dos modificadores. E com a textura aqui já selecionada, na opção do Displace denominado Strength, nós vamos diminuir esse fator para 0.4. Podemos aqui ir regulando até que fique com uma malha interessante aqui para o que nós precisamos. Vou deixar aqui com 0.1. Vamos então entrar com a malha no modo de edição, Edit Mode. Vamos usar o Select Box. Selecionar apenas esses vértices que estão aqui em cima. Vamos gerar para esses vértices um grupo de vértices, clicando aqui no Object Data. Em Vertex Groups, nós vamos adicionar, clicando no sinal de mais, um grupo. Vamos chamá-lo aqui de Chama. Vamos usar o Assigny para ele aceitar esse grupo de vértices. Para testar, a gente clica em Deselect e clicamos em Select novamente. Percebam que todos os nossos objetos estão selecionados. Usando aqui, vocês vão ver que eu só selecionei esses vértices da frente. Eu preciso selecionar todos. Então eu volto à vista de frente. Utilizo aqui o recurso Wide Frame. Novamente, eu seleciono o grupo de vértices. Aqui eu vou apagar porque não deu certo. Vou clicar em Mais. Novamente, eu vou chamar de Chama. E vou clicar em Assigny. Movimentando o gizmo, vocês vão ver que agora eu tenho todos os vértices selecionados. Voltando à vista de frente, vamos voltar ao Object Mode. Acionar a opção aqui, denominada Solid. E vamos adicionar na nossa área um objeto que pode ser um Empty. Que é um objeto vazio do tipo Plane X. O objeto foi adicionado aqui no centro. Para a gente vê-lo, vamos usar o Wide Frame. Está aqui ele. E o que vamos fazer é selecionar o objeto de malha. E voltamos lá na aba de Modificadores. Onde existe aqui no Displace o ajuste de coordenada, nós vamos mudá-lo para o modo chamado Object. Por quê? Porque nós vamos escolher o objeto vazio para ser o objeto de interferência. Selecionamos o Empty. Porém, nós vamos usar apenas aqueles grupos de vértices que nós criamos. Então, vamos clicar em Vertex Groups, Chama. Voltamos à vista sólida. E vamos gerar uma animação para criar o efeito de chamas procedural. Como? Nós vamos selecionar o objeto Empty. Aqui na opção de Object Properties, onde tem os transformadores, desse objeto vazio que nós selecionamos. Então, vamos criar aqui uma fórmula para criar um Driver. Eu vou usar aqui, jogo da velha. Escrevei em minúsculo a palavra frame, barra inversa. E vou usar aqui 15. Com isso, vocês vão ver que a locação de Z fica com a tonalidade roxa. Isso quer dizer que eu gerei um Driver de animação. E agora, quando eu dou o Player, vocês vão notar que o objeto Empty tem uma animação pelo eixo Z. E aqui ele gera o efeito como se fosse chamas saindo a partir da malha. Então, nós vamos partir para o segundo passo, que é o acréscimo do material para fazer o efeito. Vou pedir a vocês que vocês suspendam essa guia aqui de baixo. Transformem essa guia no modo, que é o modo Shader Editor. Vamos selecionar o nosso objeto de malha. Vamos ocultar essa guia aqui usando a tecla N de navio, que é a barra oculta. E vamos acrescentar um material inicial, clicando em New. Ele já gera aqui um material do estilo Principle OBSDF. Eu não vou querer esse material, então eu seleciono ele. Uso o X para excluí-lo. Vou aproximar com o Scroll para dar o zoom aqui, para enxergar os nodes melhor. Agora eu peço a vocês que vocês adicione o seguinte nodes. O primeiro node vai ser o node do tipo Shader Empty. Vamos deixá-lo aqui à esquerda do material Output. Em seguida, adicione o node Converter do tipo ColorRamp. Vamos deixar à esquerda do Emission. Vamos adicionar um node de textura do tipo Gradient Textory. Vamos deixá-lo à esquerda do ColorRamp. Vamos adicionar um node Vector do tipo MAP, que é o node de mapeamento. Vamos deixá-lo à esquerda do Gradient. E por último, nós vamos adicionar um node de entrada do tipo Textory Coordinates. Vocês vão ligar a saída Object do Textory com a entrada Vector do MAP. Liguem a saída Vector do MAP com a entrada Vector do Gradient. Conectem a saída Color do Gradient Textory na entrada Vector do ColorRamp. Selecione o Color de saída do ColorRamp e conectem com a entrada Color do Emission. E por último, nós vamos acrescentar aqui a Surface. Vamos então, pessoal, nessa área de cima, alterar o modo de visão para VioPort usando o modo renderizado. Vamos dar para esse fundo uma tonalidade escura. Então, eu venho aqui no Word, onde tem o Color. Eu vou clicar no Pick Color, que é o seletor de cores, e vou arrastar essa barrinha da direita aqui bem para o fundo. Agora, vamos empregar o efeito para dar ao nosso objeto um efeito de fogo. Vamos ativar aqui, na opção Render Property, o Ambiente Occlusion, o Bloom e o Screen Space Reflection. Tendo ativado essas três opções, nós voltamos para a janela de Shader e agora vamos configurar. Selecionando esse objeto, vamos dar uma força maior aqui de Strength para dar um brilho. Aí vocês podem padronizar na força que vocês quiserem. No Color Ramp, nós vamos clicar na primeira setinha que tem um tom escuro. E selecionando-a, nós vamos clicar no Pick Color dela. Vamos suspender e colocar uma tonalidade com um tom bem vermelho. Vamos selecionar a segunda setinha que está aqui à direita. Vamos selecionar o Pick Color cá embaixo e utilizar um tom amarelo. Vamos voltar a nossa atenção aqui para o node chamado MAPEN, que é o node de mapeamento. Onde nós temos a rotação, em Y, que é o eixo que vocês podem olhar aqui no gizmo que está apontando para a gente, nós vamos deixar aqui o fator com 90 graus para gerar esse efeito. Vamos usar aqui no Gradiate Texture a opção chamada Spherical. E a reação fica com essa tonalidade. Aqui vocês podem afastar ou aproximar para dar um efeito mais interessante aqui junto ao fogo que será gerado. Nós podemos alterar aqui o eixo Z para criar um efeito melhor aqui na chama. Podemos afastar um pouquinho mais. Agora, com o cursor na área, nós podemos usar o atalho ALT A ou a barra de espaço para fazer o efeito como se houvesse uma esfera fazendo o efeito de um fogo aqui na nossa área principal. Essa é a ideia para se fazer aqui uma chama procedural e cabe a vocês configurarem essa chama de acordo com as cores que vocês permitirem ser posicionada aqui nesse ponto. Se quiserem adicionar mais uma setinha, basta clicar e implementar, por exemplo, um tom, um amarelo mais claro ou um amarelo chegado a um tom que dê mais evidência. Lembrando a vocês que vocês podem, lá na seleção do vértice grupo de vocês, selecionarem a maior quantidade de vértices para fazer com que essa chama saia mais daqui de baixo. Fica a ideia, bom proveito e até o próximo vídeo. Fica a ideia, bom proveito e até o próximo vídeo.